ele teve um, por causa da raça do olho vermelho, né, um pigmento muito solo, não podia tomar e tal, ele começou com uma verrugazinha, aquilo foi me preocupando, eu peguei um oftalmologista humano mesmo, fez uma biópsia e falou, ó, é um câncer, pode ser que isso demore, mas foi coisa de oito meses, aquilo começou a aumentar aquela verruga, começou a entrar, eu ia fazer uma cirurgia pra tentar tirar aquele câncer, pra atrasar aquilo, pô, um boi bonito desse, ficava com o olho torto, não dá, não dá. Bom, ah, vamos tirar o olho do boi, não, não vamos tirar, não vou fazer isso com ele, não vou tirar o olho dele. Aí foi, 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 de repente, paralisou uma coisa assim, rápida, em três meses, paralisou esse lado da narina dele, ele afundou, o olho dele afundou, foi afundando aquilo, foi entrando, o que que aconteceu? Foi perdendo a visão, foi entrando larva pelo nariz dele, começou a comer ele por dentro. Meu Deus. Porque o animal não tinha mais controle, né? Ficou um vivo morto, né? Entrando aqui, só esse lado que ele respirava, esse lado aqui entrava a varejeira, a mosca, e criava a larva lá dentro, foi comendo ele, e ele tava magrinho, emagrecendo, foi enfraquecendo, já não tava comendo direito. Eu lembro que um dia antes de morrer, o Miura, que era um menino que tocava, ele que hoje você sabe que é paraplégio, que ele machucou a coluna no rodeio, o Miura contando a história, que ele ficava ali no quartinho, sentado nas cadeiras lá fora, o bandido chegou perto dele, antes de morrer, ele coçou o boi, o boi ficou ali um pouquinho, de repente saiu, aí foram dormir no outro dia, cedo o boi tava caído, debaixo de uma árvore, assim. Tinha morrido. Aí me liga lá da frente, já tava esperando, né? E nisso a gente foi numa final, lá em Las Vegas, tal, com o Jerominha, a gente começou a conversar com ele, com o Kaká, falou, não, vamos enterrar o boi aqui, que eu queria embalsamar ele. Mas aí não sabia quando que esse boi ia morrer, essa equipe tinha que estar lá, pra embalsamar, ficou uma coisa, falou, vamos fazer em Barreda, falou, nós vamos fazer um monumento pra ele. Eu falei, o bandido, a partir do dia que ele morrer, ele não é mais meu, é a história, né? E a história é nada melhor do que Barredas, que Barredas é o maior evento de rodeio do mundo, e acho que ele tem que estar lá. E ele tá lá enterrado até hoje, se tirarem a estátua dele, quebrar aquele concreto e cavulcar os ossos dele, vão estar lá.